Salve, FU Maníacos! Tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o FU Mania em Dia. Hoje então, sexta-feira, dia 6 de agosto, eu vou tirar aqui, vou pedir uma licença pra vocês pra gente falar um pouco sobre Valentino Rossi, então um dos grandes nomes aí recentes da MotoGP, resolveu se aposentar e a gente vai trazer aqui as declarações dele anunciando aí o fim de uma grande era da MotoGP, que é o Valentino Rossi, um dos nomes mais lembrados aí da categoria, tá legal? Então eu peço já que vocês curtam esse vídeo, compartilhem esse conteúdo, se você não é inscrito no canal, então inscreva-se aqui abaixo e aí também não esqueça de ativar o sininho pra receber notificação sempre que os conteúdos aqui do FU Mania forem ao ar e também considere ser um membro apoiador do nosso canal. Então aqui embaixo você encontra aí no Seja Membros, são três planos, você assinando um, você recebe benefícios exclusivos aqui do FU Mania e claro, apoia todo o nosso time, tá legal? Então é isso, eu volto depois da vinheta. Pois é, meus amigos e amigas, então está chegando ao fim a participação de Valentino Rossi na MotoGP, o piloto aí que foi campeão da categoria por diversas vezes, né? Ele tem nove campeonatos mundiais na moto velocidade e sete títulos da MotoGP, então ele anunciou aí ontem na quinta-feira, lá na Stire, ali onde acontece a décima etapa da temporada, nesse final de semana, ele anunciou a sua aposentadoria. Pois é, né? O Rossi que é querido por muitos aí, um dos, como eu disse aqui, um dos grandes nomes da MotoGP, com certeza tá na história aí do esporte, não só da MotoGP, mas do automobilismo em geral, é um daqueles caras que a gente com certeza vai lembrar pra sempre, né? Então o doutor aí fez uma coletiva de imprensa meio que surpresa e anunciou que vai realmente encerrar sua carreira no fim de 2021, né? Então vou trazer aqui as declarações do Valentino Rossi, né? Claro, esse vídeo aqui já é uma homenagem aí também pro piloto italiano, né? Então diz aqui o Rossi, ó, decidi parar no final dessa temporada, então infelizmente essa será a minha última meia temporada como piloto da MotoGP. É difícil, é um momento triste, porque é difícil dizer isso e saber que no próximo ano não vou correr com uma moto, né? Então o Rossi tá há muitos anos ali, 26, 25, 26 anos já na MotoGP, né? E com certeza vai ser um baque aí pra ele e também pros torcedores do Rossi. O Rossi, mesmo que não tenha tido muito bons desempenhos aí nos últimos anos, é o grande cara ali, é o grande queridinho, digamos, da MotoGP, então isso vai deixar muitos torcedores órfãos, sem dúvida nenhuma, viu? Ele continua aqui, ó, eu faço isso há mais ou menos 30 anos, então no próximo ano minha vida vai mudar, mas de qualquer forma foi ótimo, eu gostei muito, foi uma longa, longa jornada, né? Muito divertido, 25, 26 anos no campeonato mundial, né? Ele segue aqui, ó, em todos os esportes os resultados fazem a diferença. Então no final, este é o caminho certo, né? O Rossi que realmente não vem conseguindo acompanhar, ele já declarou aí há um tempo atrás, não é novidade pra ninguém, que ele disse, olha, eu tenho pilotos novos, pilotos muito bons no grid, eu não tô conseguindo acompanhar isso, de certa forma tem incomodado aí o Tayliano, então sem dúvida a gente pode imaginar que o caminho foi um pouco por aí, né? Pra ele poder agora decidir então pela sua aposentadoria, né? E ele segue aqui, ó, eu ainda teria a chance de correr pela minha equipe na MotoGP junto com o meu irmão, Alex Marques, então, na VR46, né? Algo que com certeza eu gostaria, mas de qualquer forma está tudo bem assim, não posso reclamar da minha carreira, né? Então tinha a possibilidade aí do Rossi integrar o time que é dele, né? Junto com o próprio irmão, fazer uma dupla de irmãos aí seria muito legal, mas o Rossi decidiu por não fazer isso, optou por não fazer isso realmente o último ano do Valentino Rossi na MotoGP. Aqui uns números então, ó, o Rossi venceu já 115 vezes, tem 235 pódios, 65 pole positions, 96 voltas mais rápidas e aí, ó, 6.330 pontos conquistados em sua carreira total, né? Na MotoGP o Rossi venceu 89 vezes, foram 199 pódios, 55 poles, 76 voltas mais rápidas e 5.388 pontos, né? E aí na carreira dele, olha que número impressionante, Rossi tem 423 corridas, 363 delas na MotoGP, então é um grande nome aí da MotoGP, que infelizmente anuncia sua aposentadoria nesse ano, mas a gente sabe, né? Tudo tem um começo, um meio e um fim, acredito que a história do Rossi tenha sido uma história brilhante na MotoGP, então ele sai ali de cabeça erguida, né? Com esses títulos, 7 títulos na MotoGP, 9 títulos mundiais, tá legal? Então é isso, a nossa pequena homenagem aqui ao Valentino Rossi, me diz aí você, né, fã de Fórmula 1, se acompanha a MotoGP também, e o que achava aí do Valentino Rossi, sem dúvida nenhuma, uma grande perda aí pra MotoGP, tá legal, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse aí, eu peço que vocês ficaram comigo até agora, né? Curtam esse vídeo, compartilhem esse conteúdo, inscrevam-se aqui no nosso canal, considerem também ser um membro apoiador do F1 Mania. Bom, então é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, hoje é sexta-feira, deixo aqui então o meu desejo de um bom final de semana pra vocês, e a gente volta na próxima semana aí, com mais destaques da Fórmula 1 e do esporte a motor. Então é isso, um grande abraço e até mais!